Troca de cor e a possibilidade de fazer desenhos nos seus bonequinhos sem volumes e costuras extras. Se é isso que você procura, estamos falando do fio conduzido e fica até o final do vídeo que eu te mostro como a gente faz. Esse tipo de troca de cor, que não faz um volume a mais no seu amigurumi e proporciona desenhos diferentes, com as cores, é chamada de condução da linha. Porque, na verdade, a gente não corta essa linha, não faz nozinho, não tem uma costura extra e a gente não precisa fazer as peças separadas. Nós vamos conduzir a linha por trás do trabalho até a hora de mexer com ela de novo, que é o caso aqui do meu pinguinzinho. É uma técnica do básico pro intermediário, ela tem um nível de dificuldade aí na hora de você segurar as linhas, mas não é nada complicado. Vai ver que é bem facinho a hora que pegar a prática. Tô aqui com o meu outro bonequinho e está na hora de eu fazer a troca de cor aqui. Então, a gente começa fazendo o pontinho, o último pontinho com a cor inicial. E antes de eu finalizar esse ponto, que é o ponto baixo, então, eu teria que fazer mais uma laçada aqui e puxar. Antes de eu fazer esta laçada, esta última, eu introduzo a cor nova aqui. Então, eu vou lá com o meu fio e introduzo aqui. E aí, eu finalizo esse ponto com a cor nova. O que vai acontecer agora? Eu vou começar a trabalhar com a segunda cor. Essa linha aqui, que é a cor inicial, eu vou sempre segurar rente ao trabalho. E esse fiozinho aqui, vocês não se preocupem com ele, o trabalho de vocês não vai soltar. Porque a gente vai também já dar um arremate aqui. Como os pontos vão ficar intercalados, a gente não corre o risco de perder o trabalho dele soltar. Então, a gente pega e coloca essas linhas para baixo. E aí, na hora de executar o ponto, eu passo a minha agulha por baixo dessas linhas. Laço a linha e faço o ponto normalmente. E assim, eu vou conduzindo a linha até onde eu quero fazer a troca novamente. Então, ó. Faço, introduzo a agulha normalmente no trabalho, mas de forma que essas linhas aqui fiquem por cima. Laço a linha envolvendo essas que estão atrás e faço o ponto. E assim, eu vou conduzindo a linha. Laço, faço o ponto. E esses meus pontinhos vão ficando, essa minha linha vai ficando por baixo. Igual a gente faz no arremate normalmente, só que sem cortar o material. Sem fazer nozinho, sem fazer o arremate. Eu simplesmente vou levando a linha pra onde eu quero, escondendo ela. Tem que sempre lembrar de manter ela para baixo, rente ao trabalho, pra ficar fácil na hora de você fazer a laçada. E não esquecer ela no meio do caminho. Porque senão, a condução da linha não acontece. Aqui, eu finalizei de esconder a linha cinza, né? Do comecinho. E agora, eu vou só conduzir a linha branca até o ponto que eu precise trocar novamente de cor. Olha só, pegando aqui por trás, ó. Introduzo a agulha no trabalho e... Envolvo a linha. Escondendo ela entre os pontos. Meu último pontinho, faço o ponto e antes de finalizar, eu faço a troca. Eu jogo essa linha cinza para baixo, seguro ela rente ao trabalho, finalizo com a primeira cor. E assim, eu posso continuar o meu trabalho agora conduzindo a linha cinza. Sempre segurando atrás, rente ao trabalho e envolvendo ela. Conduzindo a linha até o ponto que eu queira trocar novamente. E assim, eu vou fazendo o desenho no meu bonequinho, sem ter um volume extra. Sem precisar fazer separado e depois costurar. Eu evito várias costuras, vários arremates. Último ponto. Troco novamente. E esse aqui é o desenho que nós vamos criando. Por trás, olha, a linha fica escondida. A gente não vê que ela tá aqui, ela tá entre os pontos, porque eu vou conduzindo esse material. Eu vou continuar aqui o meu trabalho conduzindo a linha e formando o desenho do meu bonequinho. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Finalizando aqui o meu trabalho com a cor branca. Eu não vou mais utilizar ela, então, eu vou encerrar o meu desenho aqui. Vou fazer o último ponto. Então, eu faço o ponto normalmente, troco de linha pra fazer o próximo e continuo o meu trabalho com a próxima cor. A linha branca, que eu não vou usar mais, eu posso cortar. E aí, depois de fazer o corte, é só continuar o trabalho normalmente. Essa sobra de linha branca, a gente conduz ela aqui por baixo dos pontos, fazendo o arremate. E aí, você não precisa se preocupar que ele não vai soltar. O meu trabalho não vai ser perdido, mas o porquê tá tudo escondidinho aqui, tudo amarradinho. Então, é só esconder aqui o material. E finalizar o trabalho. Aqui ainda falta eu finalizar a cabecinha, faltam alguns detalhes do meu bonequinho, mas é isso. Já fiz o desenho aqui da carinha do meu pinguinzinho. Fiz aqui as diminuições da cor branca. Só aumentando a quantidade de pontos da cor cinza. Então, você vai fazendo o desenho. Exatamente igual a esse aqui. Conduzindo a linha, e aí, essa técnica permite fazer os desenhos sem costura e sem um volume extra no seu trabalho. Diferente desse aqui. Que eu fiz todo o bonequinho na cor cinza primeiro, e aí, depois eu fiz separadamente a parte branca e costurei por cima. Então, ele forma um volume, tá vendo? Fica tão bom quanto, mas é uma técnica diferente. Dá um pouquinho mais de trabalho, se você for ver bem, porque você tem que fazer peças separadas. E aqui você já pensa tudo junto. A dificuldade dessa técnica aqui tá em segurar a linha. Né? Na troca e tal. Talvez quem esteja começando a fazer o crochê sinta um pouco de dificuldade nessa técnica, por conta da troca de linha. Mas ela não é impossível. É só treinar um pouquinho que sai. Esses bonequinhos aqui tem um ano de diferença de um pra outro. Esse aqui foi meu primeiro amigurumi. Bom, a proposta do vídeo era essa. Saber um pouquinho mais sobre essas técnicas de troca de cor, sobre o fio conduzido. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil e que você aplique bastante nos seus bonequinhos por aí. Me manda as fotos. Deixa aqui nos comentários se você tá conseguindo fazer as técnicas e quais as suas dúvidas. que a gente vai respondendo aos pouquinhos, ok? Fica até o final do vídeo. Vão aparecer outros conteúdos aqui do canal pra você. E a gente se vê por lá. Até a próxima!